Olá, boa tarde pra você! Eu sou Jefferson Santos e a partir de agora é mais notícia da nossa região aqui pelas redes sociais da Tati Band Litoral. O hashtag Informei já está no ar. Vem comigo! Eu começo o Informei com uma notícia que até parece mentira nos dias atuais, viu? A gasolina a R$ 4,40, já pensou? Pois é, os sindicatos dos petroleiros aqui do litoral vendem hoje nesse valor. E quem tem mais informações é o repórter Rafael Batalha. Boa tarde, Jefferson. Essa ação aconteceu não só em Santos, mas como em outras cidades do país, como Rio de Janeiro, Manaus, Aracaju, Maceió, Caraguatatuba e São José dos Campos. Os sindicalistas querem alertar para a prática do PPI, a política de preços de importação. Então, sem essa política de preços, seria possível vender a gasolina a R$ 4,40 nos postos de combustíveis. Os motociclistas foram até o sindicato dos petroleiros do litoral paulista, adquiriram alguns vouchers e trocaram por combustível em um posto aqui na cidade de Santos. Só para o nosso telespectador entender, a política de preços de importação, ela equipara o valor do petróleo com todo o mundo. Ou seja, se nos Estados Unidos o barril custa US$ 80, aqui no Brasil também vai custar US$ 80, sendo que o Brasil produz petróleo e ele seria autoeficiente para transformar este petróleo em gasolina. Por isso, a chama a atenção na data de hoje, Jefferson. Obrigado, Rafa. Um sonho atual dos motoristas é pagar esse valor aí na gasolina. E olha, vamos de informação, o Léo do Moinho, líder de uma facção criminosa responsável pelo tráfico de drogas na comunidade conhecida como Favela do Moinho, na capital paulista, foi preso em Praia Grande. Aconteceu essa prisão por policiais do DEIC de Santos e o Léo estava foragido da polícia e foi capturado em um apartamento de luxo do bairro do Canto do Forte. A cobertura do prédio fica a uma quadra da praia. Leonardo Monteiro Moja, o Léo do Moinho, era apontado como o número 2 do tráfico na região da capital. Ele, inclusive, seria dono de uma pensão nas redondezas da Cracolândia. Ainda bem que agora aí está atrás das grades, né? Falando de mais uma prisão em Praia Grande, um jovem de 18 anos foi preso no bairro do Quietude. A prisão dele se deu após imagens de monitoramento identificarem que o carro que ele estava ter suspeita de envolvimento com o furto a uma relogiaria na cidade de Itaiaém. Após buscas pelo veículo, ele foi encontrado em consulta aí com sinais de adulteração e que havia sido furtado. O caso foi registrado no primeiro DP de Praia Grande como receptação e localização. A apreensão de objeto, veículo e adulteração de sinal não identificado do veículo, viu? Por irregularidade e também arma de fogo. E olha, o corpo do homem que desapareceu, nós falamos isso aqui no Informei, em um rio na Ilha Coraguatá, em Cubatão, foi encontrado. De acordo com informações, ele estava na água com o irmão quando foi puxado pela correnteza. Segundo os bombeiros, o homem não sabia nadar e logo que foi puxado, aí acabou se afogando e desapareceu no rio. O corpo dele foi localizado ontem por uma equipe de mergulhadores, que estava também envolvido nas buscas, viu? Ele foi identificado por um familiar. Essas foram as notícias de hoje, o Hashtag Te Informei, estou de volta amanhã às 3 da tarde, aqui nas redes sociais da Tati e Bande Litoral. Lembrando que a partir desse sábado agora, o João Leite também estará nas suas manhãs com o Bande Litoral. Então, sábado e domingo, o João te espera às 7h30 da manhã. E eu volto então amanhã, a gente se encontra até lá. Tchau! Tchau! Tchau!